Quem aqui já esteve em uma situação em que precisou falar sobre sua ocupação em inglês e não lembrou como era? Bom, o vídeo de hoje é para você não passar mais esse perrengue. Bora aprender como são pronunciadas algumas profissões em inglês? Vamos por ordem alfabética. Carpenter, chef ou cook, designer, electrician, engineer, firefighter, hairdresser, journalist, judge, lawyer, mechanic, nurse, photographer, pilot, plumber, psychologist, secretary, salesperson, translator. Ufa! Quantas, não é mesmo? E aí, conhece mais alguma de que não falamos aqui? Coloque nos comentários! Mande esse vídeo para os seus amigos e que tal perguntar a eles que profissão querem seguir? Não se esqueça de curtir e de clicar no sininho do YouTube para ver mais vídeos como este. Até mais!